E aí pessoal, hoje aqui ó, agrobim, mostrando aqui a plantação de cacto parafuso e as flores que ele dá. Pra mim é uma das flores mais bonitas que eu já vi já. Olha lá atrás ó. Vamos ver lá de pertinho. Olha essa outra aqui ó. Começa pequenininho assim ó, a flor, pra quem não conhece. Aqui ó. E vai evoluindo até virar essa belezura aqui ó. Espetacular, né? Parece de mentira, né? Olha o tanto que deu ali ó. O cacto é sempre fácil de plantar. Você vai vendo as mudas aqui ó. Você vai cortando elas e elas vão fecundando. Isso aqui é uma mãe ó. O tamanho dela aqui ó. Tá da minha altura ou mais. Olha o tanto de flor que vai dar aqui nessa ponta ó. Então é isso aí ó. Esse é o tal do cacto parafuso. Aqui já fecundou ó. Vai formar o chumbo aqui ó. Aqui fecundou ó. Aí ela aborta essa ponta ó. Aí ela aborta essa ponta ó. Aqui fecundou ó. Olha lá o jeito que é quando fecundo ó. Só que eu tirei que ela acabou quebrando. Mas aqui mantém ó. Ó. Flor, flor, flor. Olha a abelha polenizando aí ó. Quem gosta aí de ver aí as plantações. Quem gosta do cacto parafuso. É assim que funciona ó. Muita gente pergunta. Ah, o que eu quiser comprar e tal. Eu deixei um link aí no vídeo aí embaixo. Tem lá no Mercado Livre. São filhos dessas mudas aqui que vão dar flor igual. Esse ano todas elas estão querendo dar flor. Vamos ver se eu consigo vir aqui fim de semana para mostrar esse caixa inteiro aqui com flor ó. E aí eu vou cortando, vou replantando. Olha lá. Ela já vai brotando ó. Olha lá. Está brotando ó. E aqui está essa belezura. Aqui fecundou mais um. Aqui fecundou mais um. Olha lá. E é isso aí ó. Que ela vai presentear você com essa flor. Essa muda veio de Portugal. Ela é bem bonita e bem valorizada. A torção do cacto é bem, bem diferente ó. E aqui são algumas mudas que a gente tanto pode cortar. Aqui são algumas mudas que a gente pode cortar. Tanto a estaca cortar aqui ó e mandar para vocês lá. Como pode mandar uma sem a terra. Que já foi tirada assim ó. Pequenininha que vai crescendo ó. Que vai crescendo. Já de cinquenta centímetros. Menor ó. Menorzinho aqui ó. Olha lá. É isso aí. Esse é o cacto monstro também ó. Está no meio aqui. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Volto a dizer. Vou deixar o link aí. Quem quiser comprar alguma muda. Está lá o link no Mercado Livre lá. E espero que vocês tenham gostado aí. Vou ficando por aqui.